olá pessoal sejam bem-vindos ao canal pliex e eu sou o luciano bom eu vou continuar aqui do muambeiro onde eu parei né eu já já salvei e eu tinha que descer e pegar algumas coisas eu acho que não andar de baixo né aqui tá indicando que tá vermelho mas o que mano quer que eu não peguei aqui mas eu acho que nem nada não é os botões tá aqui em vermelho mas indicando os botões aqui para me descer né eu estou aqui nesse b1 né tem esse é b3 e o b4 provavelmente o b5 ou b6 não sei né de você outro andar eu falo b6 porque eu não sei não pode ser que pule porque isso aqui é o b1 e já pula para o b3 aí depois o b4 esse pode ser b5 ou b6 sei lá poderia né não está funcionando então deixa eu ver no meu mapinha aqui as áreas em azul é onde eu já fui essas em preto aqui é onde eu não fui provavelmente essa área de carga que não sei se já fui lá ou não vou descobrir olhando no mapa aqui enfim então eu vim de lá mas aí eu vou ter que não vou ter que descer nada não por aqui mesmo eu vou no no b3 para mim dar uma olhada não sei se é desse lado que vai abrir ou se é desse olhar aqui dos dois lado me lembra muito deste essas partes assim toda essa fábrica que esses metais essas coisas metais essas coisas assim robô meio que o turista e assim tudo destruído né bom aqui é onde eu vim do robozinho né eu não sei se eu preciso voltar para cá deixa eu ver se tem alguma aqui tem indicando em vermelho então faltou pegar alguma coisa óvora e o que mais aqui tralhas velhas é de metal mas é não deixa de ser tralhas velhas aqui tem mais um pouco eu acho que era só é o resto aqui tá tudo em azul esse mapa aqui não é aqui essa parte escura aqui eu não sei se eu já fui ou porque tá tá mais embaixo né mas enfim eu tenho que colocar os mods né onde é que tem que fazer os mod na verdade da chave qual que eu tenho eu tenho o modelo de chave e também o da modelo de bola aqui ó esse mod né que é para fazer a bola e eu acho que é só os dois é então já posso fazer acredito que seja aqui é com certeza aqui mano ele fala que tá escuro né mas sinceramente tá igual que tava mano já tava escuro e eu vou com minha minha arma porque eu acho que vai aparecer algum bichinho aqui mano vocês roubou minha calibre 12 tem tem 16 tiro carregado e mais 16 tiro de reserva e mais um carregado beleza minha mata lobos né mata lobiscos tem dois tiros deixa eu ver o mapa aqui não tem nada para me pegar aqui né vou comer 9 milímetros se realmente aparecer um dos robôzão eu troco né mas no princípio encontrar aquela sala nunca eu tenho dificuldade de achar aquela sala de 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 fazer os mods mano opa um soldat soldaté opa acertei o peitoral dele acerta as canetas agora boa garoto morre aí você acerta as canelas do lazarento que ele que causa dano nele né bom se ele saiu daqui ele não quer que eu vá pra lá né deve ser aqui a sala de molde será que aqui mano essa parte aqui eu não fui né aqui é o que aqui é pra mim ir pro muambeiro mano não quero ir pro muambeiro pra cá hein essa parte aqui que tá escuro pra caramba tem essa aqui ó tem essa aqui ó tá em vermelho indicando alguma coisa máquina de fundição é aqui mesmo que eu vou ó espero que não tenha nenhum caramba já tem outro aqui mano tome tome na canela canela de novo já morreu então você atira nas penas do lazarento que ele não tem defesa agora eu vou comer a faquinha que eu acho que acabou né eu acho não ter certeza primeiro eu vou fazer a do a da bola né mano já deixo engatilhado porque aí se você não fizer isso aqui você esquece né bom pelo menos eu esqueço né eu ficar a primeira vez eu não esqueci porque eu tinha que ficava vendo tudo né então mas assim depois que você salva a primeira vez você acaba passando reto esquecendo mano eu sou assim né aí eu já fiz as coisas eu acabo esquecendo então como eu tô gravando aqui pra quem pra quem quer jogar e não sabe como passar ou tem dificuldade né então eu mostro aqui do jeito que eu passo né do jeito que eu jogo então a segunda vez você fica mais é a vontade né é não segunda vez né eu já salvei mais do que do que três vezes antes de jogar aqui né que eu joguei no modo insano também né mas enfim pra lá o que que tem mano deixa eu ver aqui tá indicando em vermelho aqui também mas eu não sei o que que é viu mas deixa eu dar uma olhada aqui uma trilha velha aqui deixa eu ver agora agora sumiu só tem nesse ponto aqui da interrogação que eu acho que é uma sala que eu não consegui abrir né e essa outra aqui do meu lado mas o que que tem aqui deixa eu ver vou subir vai ah é aqui também eu tenho que pôr a chave né do Heisenberg eu acredito que seja isso é ó já tem um umas moroica aqui que eu chamo de Edge do Iron Maiden né que elas tem esses óculos aí né em um lado do olho parecendo o Edge só que o Edge é só em um olho né o delas eu acho que é nos dois enfim daqui a pouco eu venho aqui né pra você não esquecer você já faz a chave já vem aqui porque depois você vai ter que levar lá pra outra parte lá em cima do Heisenberg né eu já fiz o mod ah é eu já fiz o mod eu tô doido mas na dúvida né eu já olho de novo mas eu já fiz a chave né deixa eu ver a minha vida aqui mano tá no laranja aqui pro vermelho mas eu quero ver se eu tenho eu tenho dois frascos né posso fazer mais da Calibri 12 eu vou fazer é uma bomba de tubo eu não queria eu queria dessa aqui mano mas eu vou deixar vai qualquer coisa eu uso a bomba de tubo então eu já vou abrir na verdade eu já vou entubar esses bichinhos aqui não quer nem saber mano eu vou dar uma de blood tacar dinamite não é uma dinamite mas é a mesma coisa quase elas não estão me vendo jogar nessas duas aqui ó toma um rola aí só ficou você não tá saindo mais ali mano se tá toda queimada já vai vai morrer na bala morre aí o lazarenta quero pegar a outra não é você não você não vai sair da frente não vai tomar um zoe também caramba esqueci de esqueci qual é o defesa aqui mano é o E não tô afim de gastar a minha Calibri 12 com isso aqui não peguei uma plantinha o que é ótimo pra mim esse cabeamento aqui me assustou pensei que era alguma coisa cadê a outra mano morreu estranho tinha duas aqui não tinha não será que ela voltou mano danada voltou lesadinha você eu mato na faca só precisava de uma facada também tá pedindo tralhas velhas aqui mas onde mano era nela você dá uma olhada em volta em tudo olha no mapa também assim ok você já vê se tem alguma coisa ou não é claro que eu não abri essa maleta né mas é por isso que tá em vermelho né dependendo de você pegar tudo agora sim eu acho que eu completo eu completei o martelo do Heisenberg olha no mapa de novo ainda tá em vermelho né acho que eu falei azul né azul é quando não tem mais nada mas aqui tem mais tralhas velhas agora eu olho agora tem azul agora não tem mais nada beleza aqui eu acho que tá indicando alguma coisa em vermelho mas eu não vou pra lá mano não vou alguma coisa que eu esqueci algum item quando eu tinha ido né mas só de menos bom agora eu volto por aqui deixa eu ver no mapa é mas antes eu quero vir nessa sala já tava esquecendo tô curioso pra ver o que que tem aqui mano é eu não consegui entrar aqui que tava fechado agora eu posso opa item munição da sniper eu já vou carregar ó ótimo ali tem um soldat acho que um deles vai me atacar aqui mano tem um h azul aqui tem mais o que opa de luz de luz pô sacanagem eu queria do eu queria do do explosivo não do de luz eu vou carregar aqui o do do de luz também ó e já vou ficar com ele porque eu prefiro o explosivo né mas vou gastar esse de luz aqui vou dar uns balaço de sniper de sniper tem munição ali da 9mm que eu vi mas não tive tempo caramba soldat tá rápido hein mano para aí o lazarento e fez na canela fez na canela caramba não morre não tiro na canela tiro no peito ah vai se lascar o soldat tá fazendo gastar muita eu vi munição da 9mm em algum canto aqui aqui beleza temos aqui mas aqui é do mata lobiscos é para aumentar o cano então vai ficar mais potente né então eu venho aqui e aqui pô aí agora quanto ele ficou vamos examinar ele ficou com 2.100 ganhei mais 200 legal 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 isso aqui é o que é só para ouvir né não vou ficar ouvindo isso aqui acho que não tem mais nada aqui na sala não então vamos embora da faquicha esfaquichar alguém agora eu sigo para lá aqui no mapa quando você vem você tem um molde aqui para fazer os modelos né de chave desses da bolinha aqui ou do que quer que seja então aqui é para onde eu volto lá para o moambeiro é lá naquela porta ali então eu vou olhando aqui deixa eu ver no mapa mas aqui está em azul também então vou subir as escadarias já estou ouvindo o barulho de soldat já vou tacar um negócio de luz nele não quero nem saber cadê ele ali e esse é do pesadão hein mano vou ser galho não quero nem saber agora eu troco eu acho que isso não é o suficiente vamos lá vai mais um beleza agora tira as pernas não adiantou muito não hein então deixa eu trocar aqui para o meu maquinário pesado eita perra mano ferrou com a calibre 12 que eu tenho morre soldat sniper sniper safado se eu consigo acertar o núcleo dele quando ele acertei e a distância azedou minha vida aqui mano mas eu também não defendi eu botei fé que não ia pegar eu vou te matar mano quero nem saber morreu não eu vou te matar eu vou te matar não quero nem saber mano nem que eu tenho que usar o mata lobiscos aqui esperar esperar ele botar a carona dele ué não vai vir aqui não olha que idiota mano vai abrir o pit boa boa beleza área limpa aqui pra onde é que eu vou mesmo é pra cá e eu acho que vai vir outros desse robô caramba cadê eu vou eu vim aqui deixa eu virar aqui eu vim aqui e seguir linha reta estranho mano aqui não tá dizendo que tem outra porta não será ah que se dane eu vou eu vim pra cá sim não tem outra porta aqui não tem não hein ou tem caramba ah tem sim aqui ó opa tô ouvindo um barulho será que isso aqui que desabou sacanagem por isso que não dá pra passar é tô ouvindo barulho de robô ui droga que susto sai minha vida já ficou meio azeda aqui deixa eu fazer só outro potinho aqui mano mais esses explosivos aqui mais um de você tá bom agora eu vou entubar esse aqui mano quero saber bom idiota bota a cara assim não né tô preso mano ó pensei que tava preso ali tomar distância desse maluco aqui mano porque aí esse daqui não sente não nas pernas os tiros ferrou-se não sei se eu mato ele ou se eu vou embora mano já gastei uns balaços aqui eu tô pensando em dar um tiro de mata-lobos mata-lobiscos eu acho que resolve a bagaça deixa ele abrir o peito aí não né não vi nenhum núcleo dele mano não matou mas você vai morrer se eu pudesse ter um tiro de mata-lobiscos eu vou matá-lo com o mata-lobos vai vir o peito aí assim assim eu perco a visão obrigado mais grana aqui mano então foi daqui que ele veio né então agora eu posso ir lá posso ir lá pro mombeiro é já tô no caminho então derrubou ali a parede mas esse robô já veio por ali então facilitou minha vida agora eu vou lá pro B1 novamente deixa eu chamar o Muamba pra cá elevador se movendo eu já sei B1 que eu acho que onde está o Heisenberg e aqui eu vou eu posso aproveitar e falar com o mombeiro vai Muamba você não fala comigo não é mano enquanto vai que pela vantagem não dá pra fazer nada enquanto eu dou um elevador mano aí é besteira como que não não posso negociar nem falar com o cara sacanagem isso aí um alho pendurado aqui agora sim vamos falar com ele nada a ver isso mas deixa eu vender primeiro minhas coisas aqui mano essa aqui eu tenho uma só essa eu tenho três vale três mil essa verde vale cinco mil essa vale dez mil então já são vinte mil essa vale só três mil e quinhentos mas já é três mil e quinhentos essa aqui o coração vale cinco mil eu tenho três esse daqui que é aquele lá dos robôs blindadão tá mostrando aqui que é nove mil eu tenho dois ah não né os blindadão é esse aqui mas esse aqui também vale uma grana nove mil esse vale vinte e cinco mil cada um então eu tenho cinquenta mil aqui ó ah é eu tenho que montar o do Ryzenberg Ryzenberg bom daqui a pouco eu monto deixa eu vender esses daqui né pra mim não tem que fazer de novo então eu venho eu vou voltar peraí agora eu combino aqui ó beleza acho que vale uns trinta e cinco mil esse daqui do Ryzenberg Ryzenberg não é assim que fala me enganei é quarenta e cinco mil mais ainda ótimo martelo do Ryzenberg vendido agora eu vou comprar munição da Magnum da Mata Lobiscos se é que ele vai me vender né eu não tô vendo ele vendendo mano ele não vende não munição da Mata Lobiscos mano se eu comprar esse daqui eu vou ficar com oito tiros ou vem vazio mano essa é minha dúvida hein mano eu acho que vem completo mas eu tô com medo de comprar mano literalmente eu tô com medo caramba ele projete não me vende munição da Mata Lobos que sacanagem eu ia comprar velho alguns tiros por isso que eu dei uns balaços ali no no robô me lasquei mano literalmente eu me lasquei mas tá fazer o que né talvez tem alguma peça aqui pra minha pra minhas armas mas acho que não não tô afim de comprar de comprar do Mata Lobos não droga viu posso aumentar a potência desse do meu fuzil meu fuzil não tá tão forte ó tá tá não agora vai eu colocaria pra mil né é vinte e nove mil também é uma grandinha mas vou pôr que vale a pena não foi pra mil e duzentos tá bom então essa aqui já tá no máximo posso pôr ela pra é dois mil e trezentos de dano não sei se vale a pena não ainda mais se tem pouquinho vou pôr da minha da minha doze né aí deixar ela com com mil quatrocentos e dez aqui de dano já velocidade de recarga vou dar uma aumentada beleza mano tá bom aqui comprar mais alguns cartuchos aqui é caro pra caramba isso aqui mano vocês vão ver vou comprar uma só é mil mano mas sei lá vou comprar dez mano são dez mil você é louco mano mas a a calibre de doze é importante então eu fiquei com dezenove ali mais quinze aliás dezesseis carregado e mais dezoito de reserva vou salvar aqui salvar no seis mesmo mas também eu vou deixar salvo no sete aqui já porque ficou bem pra trás aquele salvamento se eu precisar isso aqui tem um pouquinho né então vamos abrir aqui a porta do Heisenberg com a chave de cavalo que símbolo de cavalo aqui eu ainda não vi né por que atrás de mim tá tudo em vermelho aqui mano me diz me diz por que tá tudo em vermelho hein eu não peguei não alguma coisa aqui o que foi que eu deixei pra trás ah cara que se dane eu não vou caçar nada não mas quando você vê assim vermelho é que tem alguma coisa eu não vou atrás não deve ser alguma caixa alguma coisa sei lá você realmente é durão jura obrigado o saco desse papinho hora de morrer tá bom então você tá ouvindo né tem alguém te esperando pois é acho que eu vou é pra não falar um palavrão eu me ferrei né ia falar um palavrão aqui mas eu devia ter comprado do mata lobisco pra matar aquele robôzão mano só tem um tiro dele mano eu não sei não hein mano se eu consigo se eu consigo matar esse robô só com essa quantidade de munição aqui ó não sei mas eu vou descobrir já 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 vou com a minha 9mm aqui em mãos deixa eu carregar aqui o meu coisa mano que quando aquele monstro vim é eu já vou deixar uma mina aqui ó se bem que eu não sei se é vantagem eu deixar uma mina aqui talvez seja talvez sai da frente só falta ele destruir a parede aí foi acertado passou reto lazarento eu corro pra este lado cadê ele mano vem seco mano pode vir ei garoto beleza toma toma no núcleo vem de novo vai lá acho que eu errei mano vou dar um tiro de mata-lobo só tem uma vai causar bastante dano é se eu se eu não fosse acertado causaria né deixa ele vir de novo vem seco vem seco beleza valeu a pena esse tiro agora lascou mano agora meu rifle aqui o rifle também eu só tenho um tiro mano lá vai caramba o problema me queimou ainda mano esse canto aqui não é muito bom de ficar não deixa eu sair daqui ele vai vir me atropelar ali girou muito rápido vazarem a missão tá quebrando tudo não sei se é bulgaçado a 9mm não porque não vai adiantar também o que que eu posso fazer aqui mano só tem munição da calibre 12 não posso fazer nada se bem que eu tenho mais munições pra pegar né tô moscando aqui também deixa eu esse canto não é bom mano esse canto não é bom velho eu tô preso ah para de virar esse bagulho aí mano pelo amor de deus atropelou o lazarenta agora deixa eu sair daqui mano bom aqui é tranquilo porque tem esse negócio que eu posso girar mas eu vou pegar munições cadê as munições desse local mano eu sei que tem munição aqui velho mas onde mano aqui aqui tem uma mina aqui não tem mais nada já quebrou ali o trouxa beleza agora eu corro pego mais munição da sniper aqui eu acho que tem mais alguma munição para me pegar acho né eu só não sei onde não tô vendo eu só acho quando eu mato ele aí eu acho não me interessa né aqui ó é da 9mm o bichão veio seco ali ó toma no núcleo eu deixei minha dose mais forte né mano passou reto eu acho que ficou com 10 tiros tome tiro nas pernas dele adianta viu mas quero economizar da minha na minha sniper ali tô dando uns balaços aqui mesmo acertou aí ó que burro também agora hein se eu tomar outra pancada dessa eu acho que eu morro hein acho né morre aí o lazarento ligando o motor pode ligar não morre não por favor ufa quase curar aqui quanto de cura eu tenho então 2 tá bom vou com a mina mano se lascar mano cara chato mano onde eu vou pôr essa mina ele tá vindo por ali vou colocar a mina aqui ó deixar ela aqui pra quando ele vinha ui bem trouxa ali ligou o bagulhinho ó só tiro nas canelas aqui ó olhar no mapa aqui bom aqui já não tem mais nada pra me pegar esse é o meu pânico né bom acertei ele vou usar o da calibre 12 não vai ter jeito tem que causar dano nesse vazaro me atropelou mas ainda tá no verde enquanto ele ligou aquele negócio ali mano acho que dá pra me dar acho que eu errei o tiro mano acho só acho vou gastar tudo não quero nem saber mano não tem jeito não não tenho mais nada pra mim disparar aqui mano vai ter que ser daqui a pouco eu vou ter que brigar só na faca mano aí eu vou tentar acertar o núcleo dele aqui ó o azarento vem com o tipo de costa mano corre pra esse lado de cá que ali tem muito fogo ali mano esperar o fogo sumir ali vem aqui ô trouxa bem perto morre aí pelo amor de Deus acho que morreu agora hein morreu mano não levanta ah bom rapaz eu já tava em um em um mato sem cachorro mano peguei o coração do azarento ufa agora eu sigo por essa porta aqui né deixa eu ver se é isso mesmo não essa aqui foi de onde eu vim tem outra porta aqui mano essa aqui vai ser olhando o mapa de novo onde tá escuro então é pra cá que eu não vi tem um bastante da 9mm ainda bem porque da 12 eu não tenho muito e da sniper já era né mano então eu vou na minha faquicha minha vida tá no laranja ali quase que pro vermelho mas eu aguento um teco se não for aqueles robôzão né espero que não tenha nenhum que salé essa aqui ó acho que é ali pra mim que é pra me descer né mas deixa eu olhar aqui em volta aqui tem um charuto que também dá pra vender para o mombeiro né isso aqui é só pra ler o naruto naruto opa viu alguma coisa brilhando o que que foi ah não é um o reflexo ali eu sei que era alguma coisa pra pegar olhar no mapa né na dúvida estranho que nessa sala tá dizendo que tem alguma coisa ainda pra me pegar mas o que tem pra me pegar aqui pelo amor de deus ah um ó tem uma passagem aqui igual do doom aqueles caminhos lá que eu provavelmente eu pegue alguma coisa a mais aqui tem uma erva se bem que eu tenho dois de cura né opa um fluido químico é fragmento de metal né não deixam de ser tralhas velhas ainda ainda tá em vermelho mano Jesus hein a munição da calibre 12 ainda bem tava precisando e agora bom pelo menos esse cantinho tá em azul né então tá tranquilo vou voltar me lembro de um esses negócinhos que você pegava né os potinhos os negócios munição outras coisas assim passagens secretas assim ah era aqui ó pra não abrir ó viesgo literalmente só tem um de cura então eu vou fazer mais um velho não quero nem saber dá pra fazer uma mina mas não eu vou guardar vai que eu preciso fazer munição depois né nunca se sabe os vidros não dá pra quebrar vidro blindado lascado você é doido mano não precisa dar um tiro pra você ver tá doido mano onde isso aqui é pra pular eu já vou me jogar aqui eu acho que não tem inimigo nenhum tralhas velhas deixa eu ver se dá pra fazer munição ainda não dá caramba tem mais um desses caixotes aqui fragmento de metal acho que agora dá não é possível também não caramba tô carente de itens preciso de munições mas tudo bem seguindo aqui esse daqui como é é é o Resident Evil Village Gold né já que eu tinha comprado eu posso jogar em primeira pessoa né em primeira pessoa posso jogar em terceira pessoa também né mas eu não gosto né eu gosto de jogos em primeira pessoa né mas você pode mudar né mas não aqui no jogo aqui no jogo em opções não dá mas você tem que sair do jogo aí você vem aqui em câmera e aqui tá ó modo de visualização agora em primeira pessoa mas eu poderia colocar em terceira pessoa que ficaria igual o da Rose Mary né a filha do Eitan e também do Resident Evil 4 né e o 5 enfim a câmera sempre fica atrás deles né o que não é ruim mas entre aquele jeito lá em primeira pessoa eu sou infinitamente em primeira pessoa né aí me lembra muito o Destiny essas cenas assim esses locais aqui bastante tá eu dei a volta ah sim tem uma porta aqui aqui vai aparecer é o Chris Redfield né se eu não me engano ah não vai aparecer o primeiro o Heisenberg Heisenberg claro que eu vou cortar a cutscene mas ele é o Magneto né ele move os metais Heisenberg Magneto vou apertar o P aqui e já vou pular essa cutscene e a gente de lá de cima a gente veio aqui pra baixo de novo né não dá pra entrar na água deveria dar né ficaria muito mais real você poder realmente explorar tudo entrar na água tudo bem mesmo que você não pudesse mergulhar né você mergulhar tem um tempo assim e a sua vida aqui essa barrinha aqui vermelha aqui baixando né aí você tem que voltar e aí pra respirar enfim várias coisas eu faria aqui diferente né você poder mergulhar e pegar alguma coisa né com um tempo de respiração senão você morre também saber calcular mas não eles não pensam nessas coisas colocar inimigos na água também agora sim vai vir o Chris Ratfield é quando eu empurrar esse negócio aqui ó e já tá inspirando a gente vou cortar a cutscene e aqui a gente tem esse maquinário que a gente vai subir né você dá uma explorada e vê se não tem nada pra pegar aqui tem uma caixa munição da pistola não era o que eu queria exatamente tem aqui vidinha eu falo vidinha né eu acho que ah agora sim ó rato de biblioteca caraca mano era esse que que faltava pra mim pra mim completar eu nunca tinha lido esse computador mano ó agora quando eu venho aqui ó vocês já viram que apareceu o troféuzinho ali quando eu venho em desafio já vai aparecer ó desafio concluído rato de biblioteca eu ganhei 14 mil aqui em pc ó poxa então tá né não dá pra apertar era só isso mesmo olha no mapa se tiver dúvida tá tudo em azul então já peguei tudo agora é só subir rapaz pela primeira vez eu completei o rato de biblioteca mano tem que eu apertando o que e soltando tem que segurar o que aqui um tempinho e agora a gente sobe aqui no nesse composto de metal e polímero essa mistura aqui de de máquina e de tratou né com equipamentos militares aqui aqui eu entro e já me preparo para o combate metadoura aqui é para atirar o coisa para defender o e aqui de qualquer jeito eu vou ter que dar um tiro de com esse lança-míssel aqui né para não chegar lá em cima 200 anos subindo no elevador é trovões agora dá um tiro aqui de bazuca né agora vamos enfrentar o Weissenberg já estou sentindo bala na bala já defende para o acerta as partes vermelhas você acerta sempre nas partes vermelhas oh oh opa minha vida a minha vida aqui ainda dá para dar um teco aqui só que posso me curar aqui né eu acabei esquecendo disso mano se eu não puder me curar aqui eu tô lascado velho então esse é o cabelo da um café nessa fase dele me lembra de um filme um desenho não sei se é um filme ou se é um desenho e aí tá confundindo e oi caprula me curar pelo futuro aqui mano e esqueci desse detalhe eu confiando aqui que eu ia ser uma composta me curar assim eu posso usar não importa eu acho que eu vou morrer mano, por causa dessa besteira que eu fiz eu estou defendendo ali o ataque dele fica longe, fica longe pensando que eu podia me curar mano lasquei velho, me lasquei total não acredito que eu errei o tiro mano não, cai, 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 cai estou no bico de corvo aqui, não posso atingir não está longe, está longe não, 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 não vem não eu não seco não aqui morre ai ô lasarense isso, vai lá para o meio tem que ser clube na bala, então é ai ô ah, vai dar choquinha? vai dar choquinha então é desses opa vai lá na cara vai dar para pular isso que aconteceu não opa ele pegou ali na meia das pernas pode pode gente mas seu exército de metal ele já era as pernas mano sai dai ô caramba pegar as munições aqui agora eu posso me curar mano doido mano ah vai se lascar mano na hora que eu fui dar um tiro será que tem da mata do risco? se tiver eu gasto tudo nele quer nem saber, opa não não tem mano mas tem de você e eu vou gastar jura tome só que eu destruí minhas proteções aqui mano só que eu não posso me esconder dele né mano não toma um bala não 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 isso vai lá para o centro seu covarde pode vir vem cá dentro vai lá de novo mano vai dar choquinha não é eu não não é 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 o eu acho que eu posso Não posso pular também É sim, Heisenberg 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 Beleza Eu acho que dá pra pular essa cutscene Acho, espero que dá Vou pular Nada de falar com o Chris Redfield não We all live in America America Vai Demorando pra carregar Soldado Ele veio mostrar os nomes, né? Mas não mostra Vou cortar Também Só mostra o do Chris Pula Aí, quero pular Bom, agora eu vou jogar com o Chris E essa arma dele é boa, né? Que o nome dela é Dragão, né? Tem essa daqui também Essa USM AI Essa pistolinha também é boa Já vou configurar ela Ela já tá no 2 Não, mas eu quero Ela no 2 E a E a Metralhadora no 3 A granada Eu deixo no 3 Não, no 3 Não, no 4 eu quero esse mesmo No 1, mano A granada no 1 Vai me quebrar as pernas, hein, mano Deixa a Carambit Dele aqui no 1 A granada eu equivo Se eu precisar Tem um de cura aqui Então vamos embora, né? Eu vou com a pistola Eu não acreditei Quando eu soube Naquele lado que eu vou mesmo Deixa eu ver aqui no mapa Não tem mapa dele Deve ser pra cá Nunca vim pra cá É, eu vim sim Era o lado oposto Eu não vou pro lado oposto Não que se dane, mano Nunca fui pra lá, não Mas Acho que deve me barrar, né? Impedir que eu Me movimente Para o lado oposto Esse é o canino Se eu não me engano Ah, esse é o olhos castanhos Aqui já vai vir uns licanoides Que não tem mulher aqui, né? Só tem licano, mano A vida inteira só tem Só tem licano Macho, mano Cadê as licaninhas? Não tem mulheres nessa vila, não? É a vila do Do papai e o smurf Só tem a smurfete de mulher Sai fora, licanoide Ah, vai dar dash Então vamos dar dash nisso aqui, ó A metralhadora é muito, muito forte Muito bom A pistola também, né? Então eu estou gastando ela aqui, mas Vou deixar alguns tiros dela se eu precisar, né? Já tá bom Agora eu vou com a minha metranca Vocês olham tudo Pra ver se não tem nada pra pegar, né? Não tem Tem mais municione Granadas E os carambacuatram É... Eu pensei ter pego outro desse Mas não pegou, não Granada É a que tá De atordoamento, né? É granada de flash, né? Granada de luz Deu um tremor aqui Deixa eu ver minha Ah, carreguei também a minha Minha pistolinha Aqui eu acho que não tem nada, né? Nem dá pra abrir também Beleza Vamos embora Abrir aqui Pesado o portão Estamos aqui na área Alquivada, né? Que não tem mais mapa Mas tá tudo queimado agora O trigo Já vai vir aqui dois do... Daqueles bichinhos lá Grande, né? As feras Cadê elas? Ah, já tá vindo uma Tá, uma arma potente Já derrubou o safado Não deixa eu levantar Olha lá, um já morreu Olha você Se for no modo Vilarização Eles não caem assim, não Eles vêm pra cima Do mesmo jeito Morrem até rápido, né? Mas Não deram nada Os canalhas, mano Canalhas Então Vamos embora Não tem nada Aqui eu acho que vai fechar Tundra aqui Tudo bem, Tundra Aqui não tem nada Mas ele vai pôr o infraverde dele Pra ver no escuro Visão noturna Mais municiona E eu cato tudo Agora eu acho que eu peguei É, peguei outro Tenho outro aqui Se eu precisar Beleza Agora dá pra queimar bala Até umas horas Projeta isso Onde é que eu vou, mano? Caramba, tô perdido, velho Eu vim daqui, né? Tô doido, mano Literalmente doido Não sei pra onde é que eu vou Ou eu sei? Eu sei sim É aqui mesmo Eu vou ter que entrar É, em algum lugar aqui, assim Mas Eu não sei onde Tem uma porta aqui, mano Eu acho Aqui, ó Já vai vir um licano ali, ó Dois, na verdade Já vem morto Não tem nada Morrão Pode vir, pode vir Pode vir aqui Vocês não vão me tacar a flecha, não, né, mano? Pelo amor Eita, porra Eu vejo isso pra um, né? Essas flechadas, mano Fechadas e quebra a cena Eu tenho um truque Então você fica aqui, ó Porque aqui não há risco de tomar a flechada Eu não posso matar Esses danados Quer dizer Você toma, mas Tem essa proteção aqui da Dessa Essa coisa aqui, ó O outro já pulou ali Nossa Isso eu tô bem na cara, infeliz, mano Tá ferrado, então, miserável Nossa, flecha aí Bora Canalha Tem um aqui, ó Nossa, nem vi Às vezes vem alguns nas costas Então tomem cuidado Esse é dos grandes, hein, mano? Esse é dos grandes Peraí Peraí Com um presentinho de Troia aqui pra você Vou cegar vocês tudo Não quero nem saber Aí, tô paradinho aí Todo mundo Todo mundo Mais um presentinho de Troia Morra Tem alguma coisa pra pegar? Tem, ó Municione Já ia esquecendo As coisinhas Agora sim Sai daí, ó Primeira pessoa Muito, muito legal, mano Porque você toma um suco Realmente como Se fosse na vida real Você olhando com a Apontando a arma Nos inimigos Vindo Terceira pessoa Você não tem esse Panicom Muito mais Besta Inreal Inlógico Alguém se vê em terceira pessoa Mas Vem lá a sua graça Pode vir Pode vir Tem um tiro Tem algum ali Tem algum com flecha Ali me lasca Essa arma aqui Essa metradora Ela é muito boa O problema é que ela demora Um pouquinho pra recarregar, né O reload dela Mas É boa Deixa eu ver no mapa aqui Eu não tenho mapa Esqueci disso Toda vez eu esqueço Não tem problema Opa Aí, ó Tava recarregando ali, mano Veio que ainda tinha alguns tiros, né Mas eu gosto de recarregar Porque essa demora, mano Beleza, lobo Estou esquecendo que eu tenho que apontar aqui Eu vou marcar um ponto Eu pensei que era só apertar e soltar Tem que segurar Beleza Eu, no modo vilarejo da sombra Eu passei dentro da casa, mano Você é doido, mano Mas foi um sacrifício desgraçado, hein Tô brincando pra caramba, mano Mas nesse aqui Dá pra ficar aqui fora Acredito eu, né Quando eu vi que a chapa tá esquentando Eu troco Eu taco o granada, mano Fica aqui Porque os caras com flecha ali São sacana, mano Mas aqui eles não podem me acertar, mano Mas aqui eles não podem me acertar Agora sim Novamente usar aqui o negócio Vai, Diacho Caramba Carrega aí, meu filho Carrega aí que eu vou me esconder aqui, ó Não parece ser um bom lugar, não Aí tá vindo desgrandão agora, mano Vou cegar eles todos Só pra mim dar um balaço aqui em paz, ó Cegar de novo Eu viro de lado assim pra mim esquivar, mano Porque ainda assim me acerta, mano Presente de Troia Presente de Troia Presente de Troia Troia Ah, vou tacar outro presente de Troia, mano Não vai ter jeito, não Tá doido? Faz isso aí, não, mano Morreu, morreu Morreu Ah, tá vindo mais, mano Mais uma gangue ainda Eita preula Tá pulando os balaços aqui, senão eu tô na merda Ainda bem que ele morreu aquele ali Porque eu já tava assim Ah, opa, só tem um O pai de se morrer, infeliz Zedou minha vida um pouco agora Beleza Tem um ali, mas eu acho que ele não vai me acertar, não Acho, né Eu vou rezar Ah, vai se lascar, mano Tá vindo mais ainda Será que dá tempo, mano? Tô com medo, velho Ah, sacanagem Ficou um maluco ali, mano Me acertou bem na hora, mano Mas tá certo Acho que eu consigo matar mais uma leva Acho, né Ah, agora dá, hein Sempre esqueço que eu tenho que apertar e segurar essa bagaça, mano Tô com medo daquele cara ali me acertar, mano Gelei, mano Se ele me acerta ali, eu tava lá na merda, mano Literalmente eu ia ficar bravo, hein, mano Ser atingido assim Beleza Aqui você dá uma olhada porque tem munições, mano Se bem que aqui eu já peguei as munições daqui Mas acho que aqui tem também, ó É, ó Então já venho e pego as munições aqui, ó Tem bastante Agora eu vou ter que enfrentar Será que dá pra subir a escada aqui, mano? Dá, ó Nunca subi aqui, mano Por curiosidade Aqui, ó Eu acho que é bem onde a gente tava Ah, não Aqui é onde é o mesmo local, mas Tinha um barril explosivo aqui Eu não Não vi isso, né Será que eu posso pular aqui? Não, não dá pra entrar Tá tapado aqui, ó Beleza Deixa eu ver meu inventário Deixa eu ver minha vidinha, né Eu tenho um zero de vida, mano Ah, eu não posso fazer Tô esquecendo, mano Eu tenho esse bagulho aqui Tenho um quatro, então tá bom Já me curei aqui Por precaução Por que minha seta tá assim, mano? Some seta Pera aí Deixa eu fazer isso E agora eu volto Aí, agora sim Poxa Nunca sumi minha seta, mano Por que? Ah, não Não posso jogar assim, mano Estranho tá assim, mano Não sei por que Tenho acesso desse jeito, mano Assim vai me lascar Só um minuto Arrumei Opa Tá doido, hein Beleza Eu vou ter que descer aqui Eu acho Que eu me lasquei, mano Eu esqueci de pegar as munições Que fica ali fazendo esses negócios, mano Quando o cara tá ferrado Não adianta, né, mano Só tô com duas granadas aqui, mano Vou já jogar uma Ah, eu vou Vou na bala mesmo Se eu precisar eu jogo depois, mano Esqueci de pegar os negócios ali, mano Vai se lascar, hein Tá bom Trouxo É um troço É um troço É um troço É um troço a gente tá com mais granada mas tudo bem mano agora vou com a leitranca mesmo o problema dessa leitradora é muito boa mas a munição dela acaba muito rápido mano a gente demora recarregar aqui é só ficar no zibizaga só na funda do rato localizador já se ele me bateu tô na merda mano acho que dá tempo hein beleza deu tem 400 kg aqui ó só pecado na bala lá já acabou já e aí e aí e aí e aí e aí e aí o rápido em mano caramba E aí do lado de cá, mano, eu não sei não, né quase sem munição aqui, né tá atirando, querendo saber tá usando o dano a mim, tipo, você mirou em mim assim, não vai se lascar, ó seu charlatão pode vir, pode vir e aí, mano, tá pronto ou não tá, mano beleza, finalmente, hein me acerta não, me acerta não, por favor beleza morre aí, cara ele já vai morrer eu acho morreu ufa esqueci de pegar lá em cima o negócio, mano fiquei arrumando aqui meu meu negócio do mouse, mano ficou aparecendo, em vez de ficar aparecendo em pretinho assim ele ficou em branco aqui, aparecendo na tela, né e lasca, mano mas beleza, consegui arrumar tá tranquilo tenho mais quantos sorinhos tenho dois tô com uma vida cheia aqui, tá bom vou com a a 9 milímetros pra economizar a munição da metralhadora que é mais forte, mano isso é doido foco no plano tá um mega misseto é um mega misseto aqui já mostra o cutscene do do Chris e eu corto agora vamos ao combate é, devia mesmo, eu concordo não consigo ficar assim, sem saber o que que tá acontecendo, né peraí agora sim, tava arrumando vou dar o mouse aqui aqui é o laboratório aqui, é só os negócios pra ler eu já li tudo, não vou ficar lendo isso aqui, não li pra mim, né, assim, mas não gosto de ficar lendo esses negócios, não sai de muitos livros, você é doido? 200 anos lendo isso aqui já completei o rato de biblioteca que era só um que faltava, né acho que não tem mais nada aqui é o hábito de olhar no mapa vou dar um tiro aqui já mostra essa cutscene que aí já mostra a Mia, né vou cortar a cutscene esperar carregar vejo a hora de sair o Resident Evil Remake o 4, né 2023 não está longe, né mas não sei quando em 2023 vai ser vai ser no início do ano ou no metade do ano vai saber bom, aqui a gente já voltou com o Eitan e aí vai aparecer a Evelyn aqui, se eu não me engano posso pular a cutscene vou pular, né vou ficar vendo mas aí a Evelyn fala que ele já está morto blá blá blá, né engraçado que se ele está morto e ele era só mofo como é que ele pode ter um filho, né eles fizeram aí uma história muito mal feita assim, muito sem pé e sem cabeça eles deveriam ter deixado o Eitan vivo mas com um mofo ou sei lá igual a igual a Rosemary, né um ser humano diferente e não assim que ele é só mofo ou sei lá o que bom aqui já tem já está o nosso amigo Moambeiro, né que eu cortei a parte ali que ele fica nessa nessa carroça dele engraçado é que ele fica na carroça, né mas não tem ah, não tem cavalo ah, tem cavalo sim eu já ia falando não tem cavalo, mano mas tem o Pocotó aqui, ó já ia criticar isso porque eu não tinha reparado das vezes que eu joguei, né nem mesmo no no modo Világio da Sombra eu nunca olhei, né eu sempre ficava aqui e falava, caramba cadê o cavalo, mano mas o Pocotó fica lá atrás, mano sim, minha batalha decisiva é eu não sei a metralhadora do do Chris eu não me lembro se a gente pode ou não pegar ela a primeira vez eu acho que não você não pega, né só depois então eu só vou com as armas realmente do jogo aqui mas aí é que tá, né eu preciso de eu preciso de munições deixa eu ver o que que eu por favor cuide-se nossa, eu vou precisar de muita munição eu tô com muito pouquinho não sei não eu precisava do meu mata-lobos também, mano caramba deixa eu salvar aqui vai, mano salvar no 6 por precaução, né como quiser eu queria que o bombeiro me vendesse opa da Sniper eu posso aumentar um pouquinho da Mata-lobos é o tanto que dá pra aumentar também, mano você eu posso aumentar o problema é que eu não tenho grana, né não tenho grana pra tudo isso deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra vender até tem algumas coisas aqui, mas o charutinho vale só 3 mil eu achei que valia mais essas carnes aqui será que eu posso usar, mano eu tô moscando também, né deixa eu ver se eu posso melhorar minha vida aqui na cozinha o que que eu posso fazer, mano a vida aumenta um pouco permanentemente esse eu posso fazer os outros eu já fiz aqui é o movimento, né que aumenta permanentemente não vou fazer, vai, mano fazer esse daqui esse aqui, caramba já tenho 6 aqui já tenho 1 tá só eu tava esquecendo ele anda rápido aqui, mano aqui no Resident Evil 7, meu o 8, ele corria muito devagar, mano parecia que tava correndo, mano aqui ele até corre mais rápido e aumentando a velocidade assim fica melhor ainda, né Última refeição no vilarejo bom, isso daqui eu também posso fazer, né então já vou completar só um instante o balinho da cozinha do Duque tá gostoso vamos comer eu já fiquei com quase 200 mil ali mas independente disso, mano as coisas são bem tá bom já sei, Duque Última refeição no vilarejo poxa, já fez Duque eu só quero sair aí, obrigado é não sei se eu compro essa arma não vou comprar não, mano tenho quase certeza que não dá, né só as do jogo mesmo comprar um pouco aqui pelo menos umas 10 do rifle e mais 10 de você também pegar um potinho de vida aqui, mano por precaução comprar não, de você não peraí ah, não posso comprar desses daqui só posso fazer, né que é uma pena eu acho que eu vou comprar esse daqui, mano quer nem saber eu vou rezar eu vou literalmente rezar pra que venha com munição, mano porque se não vier eu vou ficar bravo, hein sacanagem isso daí, mano o que eu fazer aqui, mano aí eu vou comprar comprar um pouco de mina comprar um pouco de você tá bom já vou melhorar minha calibre 12, mano ferrou-se e da sniper eu posso? vai pra eu tô com 1.200, né eu tô com 1.000 vai pra 1.200 será que vale a pena, mano? é dúvida cruel, viu eu vou priorizar eu vou priorizar a capacidade infelizmente você parece carecer dos fundos necessários Jesus Cristo, mano como é caro os negócios aqui, mano dá sniper até dá, né deixa eu ver se eu posso vender mais alguma coisa sobrou carne pra caramba aqui, então vou vender, mano quer nem saber vender todas não, você não o que mais eu posso vender aqui é sorte também deixa eu ver 73 será que dá, mano deixa eu ver aqui eu quero dar calibre 12, mano 74, mano 74, né o que que eu posso vender aqui que gasoa gasoa vale 1.000, mano acho que eu vou vender 1, hein eu quero nem saber deu uma gasoa aí essas mãos são mais hábeis beleza priorizar minha calibre 12 agora eu vou salvar aqui no 6, né no 7 se eu precisar pra modificar alguma coisa beleza, Duke pra onde é que eu vou mesmo, meu amigo é pra cá, né nossa, ele tá lento aqui, mano mas daqui a pouco ele começa a andar rápido a correr, na verdade, né aqui ele tá andando 9mm eu tenho um pouco de tiro vai, Ethan começa a correr aí, mano não vou matar esses monstrinhos você não gasta munição com eles, não, mano vai embora agora sim eu posso correr, ó deixa eles falando eu não tô nem aí, ó opa e ó no vilagização eu fiz isso no normal game eu poderia matar esses monstrinhos mas não vou gastar eu tô com pouca munição e a Miranda mesmo no normal game é bem difícil, mano vou cortar a cutscene mano, eu vou deixar as munições mais fracas por último vou com a calibre 12 aqui, ó vou com a calibre 12 porque realmente eu vou precisar será que eu posso fazer munição, mano? não posso fazer essa daqui só não sei se é uma boa ideia então pode para, mano será que eu tenho munições aqui pra pegar aqui no chão, mano? acho que não não tô vendo caramba, Miranda virandinha vai atacar o fogaréu dela eu vou me curar, velho não, aqui eu tô fazendo a minha vida mulher ali, mano eu vou pegar um palácio no meu grupo ali ou sei lá ou nela também eu peguei munição da 9 milímetros eu também queria isso aqui é igual do Resident 4 igualzinho, mano esse monstro igual o Salazar 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 o nome dele? não, não sei se é Salazar igualzinho quem jogar o 4 vai ver que o monstro vai quando ele se transforma esqueci o nome dele não é Salazar, mano é não vou lembrar agora que eu tô jogando aqui, mano eu tô aqui na concentração mas o monstro o boss final lá igualzinho assim tem um monte de perna assim, ó e pula em cima da gente, né tem certeza que não sou um de você eu não tô defendendo mas nem ferrando aqui, né ele só conseguiu te deixar maluca fuga da ratazana fuga da ratazana é a pena ter defendido mas tudo bem não se mexa claro não vou mexer não vou ficar paradinho se eu me acertar tô tranquila vai ela atacar esses negócios não vou vou com a 9mm não vou ver se dá tempo de eu destruir isso daqui deu quero usar sniper mas a sniper é lenta, mano nossa, ela já me bateu já não vou deixar ela vai ser da minha vida assim, não mano tome de fato todos morrem cedo opa, munição da calibre 12 ótimo beleza consegui destruir precisaria de vida aqui, né mano que vidinha isso sai daí, mirandinha cara de 12, não que senão deu sombrio? jura? aí não, hein você vai apelar mesmo chama na jaca ah, vai pra pego, né pode vir só eu e tu tu e eu só eu e você você e eu quase me acerta, né nossa eu tô sem munição da 9mm eu vou recuperar sai pra lá procurando munição aqui, mas infelizmente eu não vou morrer não com a sniper não dá pra mirar você eu não mas assim se eu combina provo morre a lazarenta mas pensa em um cara que tá num pânico uma lá vai pular pulou errou já vai tomar na jaca mirandinha toma eu fiz a minha sniper por que você não morre por que você não morre não disse que o caramba eu queria tocar com a 9 milímetros mas no pânico aqui errei tudo uma sai miranda morre por favor que você não morre porque eu não posso me curar não me ferrei mano estou morto destrutou mulher desto é ruim se me destruiu literalmente morri mas morri de bobeira aqui também mano que droga bobeira não né não sei não subcalcular eu podia ter comprado um pouquinho mais de munição com o conde mas que se lasque não vou comprar nada não essa vez eu vou defender os ataques dela também mosquei muito fiquei tomando muita pancada à toa jura calibraram na bala já de início a próxima a arma potente agora não sei a jovem ross não mata lobisco de fazer uma diferença muito grande aqui mano mas muito grande não pode para quieta aí ó não pode me pegar isso por que você não percebe que a rose é minha filha vai pular não vou deixar eu queria mais munições mas tudo bem acabei relaxando muito mano colocarei você e 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 ele me deu este poder extra ordinar e 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 aí, moleque Agora sim, hein O bala vai comer Nossa, me enche o quê? Sai daí, ó Estou destruindo essas bolinhas dela Aquela pilantra, mano Já recarreguei Reload, reload Estou destruindo essas bolotas aqui Senão depois é complicado, mano Ufa Estou passando maus bocados aqui Com essa lazarenta, mano Lá vem ela de novo com as bolinhas dela Ela vai para um lado, eu vou para o outro Opa, munição da Sniper Vai, 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 destrói aí Rápido, rápido Ufa Passei, eu acho que tem a munição em algum canto ali Mas eu não sei, vou procurar Todos morrem cedo Que tal você morrer cedo Queria me ajudar, hein Vai mulher, morre aí Pelo amor Destruir uma bolota Caiu, acho que foi a munição da Sniper Que eu não peguei aquela hora Mas Seguei agora Não quero ficar gastando Da Calibri 2 Gastando a nova Virei por aqui Não se mexa Claro Tranquilo 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 Para sempre Lazarenta Eu vou com uma 12 mesmo Aqui o negócio vai ficar no desvio, mano Minha vida está boa Eu tenho 3 frasquinhos Eu não sei Eu não vou deixar uma mina no chão Porque não vale a pena, mano Eu acho que não é uma mina Eu acho que ela não cai na mina, mano Mas essa aqui Talvez dê, hein Talvez, mas quando ela aparecer Se bem que eu vou deixar uma mina também, mano Por que não? Vou deixar uma mina aqui no chão Opa Acertei, ó Cagada, lascada, hein Toma Fiquei satanagem, hein Gastei ali a toro Espera ela dar esse speedpack dela aqui, ó Tô errando o tiro No chão Munição da 9 milímetro Você não precisa mais Estão perto da morte, não Ela é minha filha Sua mamãe do cacete Que droga, mano Morre Não te cura nada De novo ela vai apelar aqui, mano Não resisto Não resisto a você Resiste trago aqui, né Nem muito agora, mano Tudo bem De fato Como eu disse Que tal você morrer cedo Cadê a manhação da caribidose? Eu vi por aqui, mano Aqui, ó Ela sentada de longe Ah, ela fica nesse furinho de De pilantra aí, mano Sai daí, ó De novo O problema pode ser você, Miranda Posso fazer uma mina, mano Difícil Quero nem saber Ela vai me dar esse ataque aí Eu sei que pega nela Então eu vou esperar, ó Já jogo uma aqui, ó Espero ela vir Boa, garota Abundi esse truque agora Lá vai atacar mais esse negócio aí De novo Mora, 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 mora Mirandinha, por favor Por que você persiste? Por que você persiste? Me diga, hein Eu posso dizer a mesma coisa pra você Mirandinha Minha vida, como tá? Acho que anda ganhando uns tecos, hein, mano Eu acho Aqui vem a munição Eita preula, mano Aqui vem a munição Da sniper Eu preferia dar calibre 12 Minha sniper não tá tão forte assim, mano Ela vai pular Sua vida acabou Sua vida acabou De novo Acabou Acabou A minha 12 mesmo Jesus, Mirandinha, morre aí Morre você primeiro Primeiras damas Certo? O que acha de? Ah, realmente, mano Ifa Mirandinha me deu um trabalho mesmo no normal game, mano De modo padrão Eu tenho que atacar, mano Eu tô moscando aqui, velho Eu tô pensando que era a cutscene Agora é a cutscene Mas eu tenho que atacar ainda Morre, Miranda Lamento que já corta a cutscene aqui E aqui Já mostra Essas daqui eu vou deixar, né Que aqui é da Mia E a filha dela Rose? É muito bonita a Mia também A filha dela aparece Com ela Vai Vai, decolar Já Só lembro o Eitan Que ela é loirinha O Eitan é loirinho Se bem que ela era sem criança Também lembra Cadê? Será que é o fim do Mega Misseto mesmo? Cadê ele? Chris O que foi que foi Ela se opõe Eu tentei Ele ficou Pra gente poder fugir Eu sinto muito Capitão Você precisa ver isso A BSA Não mandou soldados É uma arma biológica Que porra eles têm na cabeça Ordem, capitão E como a gente não viu Essa arma biológica Traz uma roda pro QG Da BSA Europa Alguém vai pagar Bom Aqui eu vou deixar a música Como eu fiz no outro E pra quem quiser ver Quem não quiser ver Também já pode sair Mas agradeço a atenção De todos vocês Muito obrigado pessoal Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E assim Eu deixei essa música Com a legenda Em inglês e em português Para quem quiser ver também Então É isso aí Até mais A voz A voz A voz com a dressa em suas mãos, ele disse Não, filho, eu vou te dar uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie de uma espécie E quando eu passei a uma espécie de uma espécie A espécie de uma espécie de uma espécie A espécie de uma espécie de uma espécie A espécie de uma espécie de uma espécie E eu cortei o que eu achei Minha espécie Minha espécie Presentes nós demos e mais você quis, disse ela Então mais nós pegaremos No piscar, a garota foi aprisionada no espelho Os pais dela tinham passado o dia procurando por ela e enfim a encontraram Com uma ira incontrolável O pai atacou a bruxa Enquanto o amor da mãe rompia o feitiço maligno Mas a bruxa era forte E o pai gritou Salve nossa filha Então a mãe fugiu com a criança Enquanto a floresta era consumida A floresta queimada continua sendo um lembrete sombrio do sacrifício do pai Até hoje Se uma criança encarar as terras chamuscadas por tempo demais Ela terá pesadelos com o pavor de se perder ao buscar frutinhas Olá, meus filhos Por causa de você Eu sou quem eu sou Olá, Soura Olá, Soura Porque eu sou quem eu sou Eu sou quem eu sou Amém. 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 Pra fase adulta. Você acha que o menino vai conseguir tocar a lua? Ninguém consegue tocar na lua. Ela fica longe. Mas e se ele tivesse um foguete? Ahn... Tá. Ai, daria pra tocar, mas seria bem gelado. Você é engraçadinho. Eu não acho que eu a gente involucra... Engraçado que ela tá com a roupa... Blusa do pai dela... though. E depois de 16 anos ela continua igualzinha, né? Não tá rasgada, não tá velha. 16 anos é muito tempo pra uma blusa ficar assim inteirinha, né? E ainda aquele braço cortado dele lá e que regenerou a blusa. Fala sério, ficou muito mal feito. Mas como eu havia dito no outro vídeo que eu joguei da Bruce and Mary. Essa cena final aqui lembra muito do Onimotion 3, né? Que eu jogarei aqui no canal, né? Assim, a grama, os matinhos. A luz assim batendo. Lembra muito o Onimotion 3, o final, quando eu vou deixar pra vocês verem quando eu jogar. A diferença é que aqui tem o segurança que leva ela no carro, né? Mas o Samanusker vai a pé com a Akko, né? A fadinha lá. Mas é igualzinho. O carro vai seguindo na estrada e o Samanusker vai seguindo com a Akko na estrada. Justo hoje, surgiu uma situação. Precisam de você. Evelyn. Olha, nunca mais me chame disso. Opa, peraí, foi só uma piada, Rose. Eu posso te mostrar coisas que nem o Chris sabe que eu consigo fazer. Ele está na mira. Ainda não. Eu cuido disso. Ela é só uma garota. Se controlou bem, hein, Rose. Se parece muito com ele, sabia? Eu sei. Eu lembro bastante. O carro vai indo na estrada e o Samanusker vai com a Akko também, assim. Então, é isso, pessoal. Até mais. Até o próximo vídeo. E eu também gravarei aqui os mercenários, né? Jogarei aqui os mercenários. É, a história do pai chegou ao fim. Modo padrão aqui, eu levei 10 horas e 37 minutos, né? 38 minutos, né? 38 minutos, né? Andando. Salvar a área, né? Salvar no 6 mesmo. Por que não? Para quem acompanhou até aqui, é isso, pessoal. Zerei o modo padrão, né? O normal. Então, eu jogarei os mercenários um outro dia. Para quem... Eu não sei agora, né? Porque antes, em 2021, quando o pessoal comprou o jogo e até quando eu comecei a jogar agora, em 2022, né? No final, agora, né? É, antes de sair o da Sombras de Rose, aqui em bônus, só tinha um mercenário, né? O que é estranho, né? Se é os mercenários, tinha que ter mais do que um, né? Mas agora tem mais, ó. Tem o Eitan, tem o Chris, tem o Heisenberg e tem a Alcina Dimitrescu, né? É, então, eu jogarei aqui. Mas antes, você tinha que tirar a 2S, né? Igual que está aqui o do Heisenberg, né? Que tem o S, tem o 2S e o 3S, né? Então, você tem que tirar a 2S e tinha que tirar em todas, né? E eu fiz com o Eitan aqui, notem que... Tudo bem que tem alguns que tem em 3S, né? Mas minha intenção era só a 2S, ó. Então, eu fiz 2S... É... Epa! Essa tela aqui é nova, hein, mano? Essa tela aqui é nova, não tinha. Mas antes, eu tinha tirado a 2S. Com o Eitan em todas, né? Mas acrescentou mais algumas aqui, mano. Enfim, acrescentou mais duas, né? No caso. Que aí desbloqueou exatamente a... Essas armas aqui, né? Quando você vem aqui... Acho que é em bônus mesmo. Acabei até saindo, né? Mas... Deixa eu ver aqui. Não, não, não é. É em... É em loja, perdão. Loja online, ó. Na verdade, eu estou literalmente doido. É aqui mesmo, né? Eu falei loja ali, mas na verdade era essa loja, né? Aqui. Então, desbloqueia essa arma aqui que todo mundo queria, ó. Que é igual do... Do... Star Wars, né? Que é um sabre de luz. Só que também você pode usar somente um sabre de luz, como também dois, né? Ele fica duplo. Então, você só conseguia desbloquear ele quando você tinha 2S com o Eita, né? Em todos os mapas. Mas agora mudou, né? Como acrescentou mais outros personagens, né? Então, eu não sei como é, né? Eu não sei como é, mas eu jogarei com o Eita, né? Pra tirar 2S. Em todos os mapas. Nem todos ali eu fiz ainda. Dessa nova versão Gold, né? Mas da versão antiga, só do vilarejo aqui do Resident Evil Village, né? Eu tinha feito. Então, eu jogarei novamente. Pra tirar 2S. Pra quem quiser fazer 2S, né? De uma forma mais fácil. Não é difícil. Mas você tem que seguir um padrão. Você tem que se adaptar. Não é fácil. É igual o do Resident Evil 4, né? Você tem que se adaptar. Eu mostrei aqui no meu canal. Eu gravei os mercenários, né? Como você fazer 5 estrelas em todos os mapas e com todos os personagens. Então, você tem que ter uma mecânica. Você tem que se adaptar. Você vai morrer várias vezes. Até você entender o jeito que você joga. E qual arma você gosta mais. A mesma coisa é aqui. Então, é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos vocês mais uma vez. Muito obrigado e até o próximo vídeo.